A palavra é gratidão pela Bom Futuro, por esse momento, esse evento que está proporcionando. Eu mesmo fui premiado com 15 anos de casa, 15 anos de Bom Futuro, só gratidão. Eu só tenho a gratidão para essa empresa. Obrigado por todos participarem, por ter esses anos de empresa e sempre colaborando com essa empresa, que é uma família Bom Futuro. Estamos essa noite aqui para celebrar 15 anos, 20 anos, 25 anos de Bom Futuro. É uma gratidão muito grande prestar homenagem a esses funcionários por anos de dedicação. E eu quero só dar os parabéns para todos eles. Fui homenageado, ganhei o prêmio de 15 anos e está show de bola, é um evento muito maravilhoso. Muita gente foi premiada aqui com 15, 20 anos, 25 anos. E estou muito grato pela empresa Bom Futuro. Muito obrigado. Gratidão pela Bom Futuro, pelo evento de comemoração aos 20 a 15 anos de casa. Obrigado pela empresa, pelo pessoal que tem se dedicado na sua trajetória durante esses períodos aí de 40 anos da Bom Futuro, 42 anos. E nós estamos aí festejando com o pessoal, todo mundo aqui. Música 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 Música